Olá seja bem-vindo ao nosso canal estou aqui no loteamento Vale Verde em Palhoça para apresentar mais uma excelente opção que entrou para venda um imóvel que se enquadra no programa Casa Verde e amarela vou mostrar um pouco aqui o loteamento aqui tá um verdadeiro canteiro de obras vai ficar muito bom aqui já está ficando né vamos dar uma olhada na casa fizeram o contrapiso aqui hoje aqui a calçada então tem que tomar cuidado aqui para entrar tá meio bagunçado a obra não tá pronta ainda e aqui temos a garagem o janelão aqui para sala o peitorio em granito aqui janela do quarto peitorio em granito também pisa em porcelanato porcelanato polido e não dá para ver o brilho por causa da sujeira obra não tem como ficar lento detalhe muito importante massa corrida então as paredes com massa corrida isso ficou bem legal dá um acabamento fino fica muito bom é uma massa corrida bem feita pelo que eu tô vendo aqui aqui fica cozinha e lá na frente fica a sala quarto de casal quarto maior e quarto de solteiro banheiro foi feito um nicho banheiro nicho bacana fora 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 então ali poxa vai ter bastante espaço aqui sobra um pátio na parte do fundo uma visão bacana olha os morros lá atrás o abrigo do gás o abrigo do gás e aqui a área de serviço hoje ela está sendo vendida por 170 mil mas é sempre bom conferir a disponibilidade esse preço pode mudar na descrição desse vídeo você encontra maiores informações sobre esse imóvel e se você gostou não esquece de deixar aquele like isso é muito importante para o nosso trabalho e se você ainda não é inscrito em nosso canal vou lhe fazer um pedido se inscreva se inscreva e não esquece de ativar o sininho das notificações assim você fica por dentro de todas as nossas novidades muito obrigado e até a próxima e até a próxima e aí e aí